Churps e corda, segura! Cala a mão! Desculpa! Fala galera do YouTube! MAUZERPU E o RILAZER E ae, ae pessoal, vamo pra OBLAY! Vamo lá, vamo começar aqui ó, cena 3 FERA DAS DOCAS E a FERA DAS DOCAS Galera, vamo ver como que continua A gente atrás do meu pai E é isso aí, ato 1, vambora Vamo lá, vamo lá, quero matar geral Voltamos à história 5 anos se passaram desde Somerset Um novo século começara Havia mergulhado na pesquisa do meu pai Se ele estava tentando me contactar Eu encontraria um modo de responder aqui Ó Taranana Taranana, pra você também Naquela época Comecei a ouvir histórias de navios desaparecidos na costa das Bermudas Não prestei atenção Até serem vistos os tentáculos de um terrível criatura Decidimos fretar num navio imediatamente Ó, nós em navio agora Que delicia Ó o knife do cara Eu quero ver janotas a bordo do Tama inchada E prometemos não levar nenhum Diga Onde estão as âncoras? Ancorados A resposta é não, senhor Dando forte Lol Dando Sugestões, senhor Skaplak? Eu aceitaria os rins primeiro, senhor E depois o bom e velho quebra-queixo Arrr Arrr Quero ver você tentar, seu verme Hehehe Então considere-se terrivelmente afortunado Capitão Plowar De um cavaleiro para outro Sugiro que proteja seus Bens preciosos Hehehe Olha os bichinhos Pega os piratinhos Nossa, uma cocairinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Vai lá, cara Te arrepiar os cabelos Toma, bomba 58 já foi Toma, toma, toma 53 Ah, perdi o combo Não tinha mais ninguém aqui do seu lado Toma 73 80 80 Galera ficou tudo do seu lado aqui Não, cara, eu tenho que fazer sempre tique Não, 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 não Ah, acabou Opa, joga esses figos sobre adereços quebraveis Eu fiz cena perfeita, galera A galera Toma, toma, toma Cadê? Mata Toma, agora eu joguei... Ah, não, não joguei Eu tô pegando eles Mas não tô jogando Ah É Não, não, eu tô jogando, meu filho Não é pra fazer Vamos lá Ah, agora eu consegui O que? Em cima dos adereços? Ah, joguei, mas não joguei no negócio Entendeu Toma Toma Mas pra jogar esses adereços tem que dar porrada neles pra cair ali em cima Jogar, jogar mesmo é difícil Não, tem que pegar ele no ar aqui e na direção do negócio e jogar por lá Aham, aí dois Aham Vai fazer o seis, eu tô ferrado Pega, pega Nossa, eu quebrei os cara no chão com bate-se-taque Eu não sei se contou, mas se contou foi muito viu Ae Essa câmera, ó Tem que jogar, ó Não, não joguei Cadê o bate-se-taque? Ele quebrou a porra toda, cara Agora foi, tá Evasor de pau, só Evasor de pau Que é isso aí Ae, quebrei dois Porrada, né? Ae 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 Ai caramba Não entendeu Tem mais um aqui Tinha uma carinha tá vivo aqui Pronto Ae Opa Eu planting Chegou 4x de uma vez? Já É porque eu fiquei jogando, né? Que delicioso Fique de propósito Vamos lá, vamos ver se agora já dá pra fazer os dois que andam faltando E já acabou Sou eu, o Gumbler O terrível terceiro imediato do Tommy Shada Lamento, mas não me lembro Dá já ter sentido tanto medo Ele não me faz recordar nada, senhor Chega de conversinhas Ih, você pulou Ai, pulou, pulou, sai, sai Ai, tem que ser Tome Nossa, agarra o cara Pega, pega a porrada Os caras ficam fugindo Ai, eu não consigo fazer isso Aê, mais um Joguei, acho, também Aê, completei Eu tenho que pegar um cara aqui embaixo Aê, eu peguei Boa, aê, eu fui completo Agora falta 125 combos Pra essa tela E chegar no segundo No próximo chefe aí Acho Sem Passando 5 minutos É Vamos lá Aê Bate no carro Toma, toma, toma É isso aí, galera Bate no terceiro Quem tá gostando do grito? Aê É essa porta Aê Vai, 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 vai Toma, toma, toma Sem perdão, sem perdão Sem perdão, sem perdão Só bate Aê Toma Bate, 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 bate Vai, vai, vai Caralho, vai Vai pra chegar no seu idiota Corre, cara Tô vendo Morreu Ah, quase que eu fiz cena perfeita, cara Perdi o combo Morreu Droga Vem, 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 vem Rápido Aê Vamos lá Olha os bichinhos ali Nossa, é um panda tattoo? É Tipo Que isso? Um panda mutante ali, ó É um panda tattoo Por que é um panda tattoo? Um panda tattoo Por que? Um panda tattoo com o tia não Não Não, tá bom A minha dúvida é por que é isso, cara Tipo, é uma armadura, tipo, de prendeu Olha lá, cara Cada um, ó Tem um coelho com um banco de cervo O problema é o seguinte Como é que eles conseguiram isso? Isso aqui é um teatro, cara Tem um Onix ali em cima na esquerda Ah, porra Toma, toma, toma Não consegui ver a cabeça dele Nossa, a cabeça dele é de pato Que imbedecer Ah, perdimos combos Porrada nele Porrada nele Porrada nele Joga o chapéuzinho Ah, foi o último Eu vi, perdeu o combo Pronto, foi Corre, corre, corre Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Olha lá os jacaré Mas esse jacaré é o Cagascan, cara O Cagascanzinho É o Pokémon, mano Isso aqui é isso Eles acharam a fonte, mano Ah, tá vendo? A gente tá procurando um Pokémon Onde nasceu o Pokémon Nossa, o que é aquele na esquerda? Nossa, o senhor é um É um leão Com um pavão Aê, combo Opa, chegou Só falta 120 combos É, agora tem que conseguir Na última tela aí A gente usar os poderes juntos aí Tentar Ah, sou duro do Rose O infame segundo imediato Do Dama Inxada Não lembro dele Não? Contemplem a lenda O urcicórnio O mais cruel equívoco da natureza Urcicórnio Segura Ah, na mão Não sou cara Desculpa Ele deve estar bem Nossa, sim Que coisa feia Meu Deus Toda a força física de um urso Combinado com a lendária fúria do unicórnio Ai, que coisa horrível Que coisa horrível, mano Meu Deus do céu Que coisa horrível Ai, caramba Nossa, o senhor Homem Levou a lendária chifrada do unicórnio Vai, vai, vai Vai, vai Nossa Não tomei não Não? Eu tava embaixo dele Estou mais torcendo Pra ele se fuder Eu ia parar na terra prometida, cara Tu Ia perguntar pra você Se não finge o arco-íris E um pote de ouro, cara Eu não sei se ia ter um pote de ouro Mas que ia ter uma coisa bem restart Sai na frente dele Tomei Nossa Toma, toma, toma Ae Cara, depois do unicórnio acaba, hein Será que não? O que? Depois do unicórnio de ouro aqui acaba Não, a gente tem que encontrar o primeiro carinha A gente contou o terceiro, o segundo Será? É, com certeza Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai, unicórnio Ai, caramba Ai, você sai da frente Opa, bate no unicórnio Toma, toma, toma Nossa, tomei uma patada Ué Vai lá Vai lá, Kim Gascan Viva pela gente Caramba, isso é isso, cara Olha o cara dentro do urso Esse é o apanho Apanho do cara Piste de unicórnio Toma Toma Ah, acabou no combo Ae, bate-se-taca na galera Tá bom da hora poder bate-se-taca Quem gosta de um grito Toma Hum, eu vou pegar aquele grandão Ai, tomei uma espadadinha Toma E a galera vibra A galera pede mais E ela pede Porrada Ai Carinha deu uma bondada em mim, cara Esse pirata Cara, esse grandão tem um demônio, cara O que? O grandão morre, cara É porque Dois pessoas estão se ensinando dentro dele Ae, ele morreu Ae, vamos lá Vamos lá Ih, passamos por mais uma porta Ih, mudança Basta Já vemos, já vemos Toma, toma Chegou mais um, chegou mais um Chegou mais um, não Mas chegou mais dois Sua biada dá pra ativar o poder de agora, hein Vamos Você tomou dano na hora que eu falo Tomei dano na hora, tava com o que você tá foda Tomei, não, eu tomei dano Tomei, não, eu tomei dano Tomei Eu tomei um dano Ah, perdemos Droga Carregar de novo, vamos carregar de novo Vamos lá, galera Vibra aí Vibra aí Eu cheguei em 107 e perdi Você até subiu a conquista ali, pronto É, não, eu subiu falando 107 e 125 Que eu tinha tomado dano Ah, tá Toma Você viu que eu estava jogando ele Eu dei um teco na cabeça Opa, gostou dessa, né Eu defendi, você foi pro pau Vambora Aí eu cheguei no barco Sou eu, Werner Primeiro imediato da dama Inchada, o terror dos oceanos Estamos devidamente impressionados? Não, senhor Skaepra Ah, bem Já era, mano Primeiro imediato é um bosta, né O primeiro imediato é um guardinha Já fiz uma voz de bicheiro por causa disso Os outros mó grandão, mó foda Isso aqui vai morrer Isso, cara, tamanho é documento A gente também é pequenininho Ah, mas é nóis, é nóis, cara Ih, agora é o capítulo Coloca o capítulo Ih, ele desceu embaixo da escada e pressumiu Não, desceu ali, ó Ele caiu na água, cara Ah, está bem Vocês estão bem-vindos a bordo, dama Inchada Realmente provamos que não somos já Já notas, Capitão Ele bugou, cara Afirmativo, oi? Ele bugou, era pra ele tomar tela Além disso, acabei de perder metade da minha tripulação em outro incidente Vocês, rapazes, sabem como instar a vela superior do mastro? Não temos nem ideia Muito bem Próxima parada As bermudas Ih Olha lá o cara, ela voltou ali, ó Tá bugado, sério? Ele estava atrás da escada, cara Aí ficou normal, vambora Por isso que você falou que não tinha achado estranho Aqui estava atrás da escada Biche, 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 biche Queremos, biche, queremos Nossa Tomei uma jogada pra cima aqui Biche, a galera Biche, biche Bônus de tempo, depois tu não tomar hit, vai bônus de tempo Porrada na galera, bônus de tempo Ah, que bem Não, não tô bem ainda não Tomou? Vamos lá, vamos lá, bônus de tempo Bônus de tempo Vamos lá Bônus de bis magnífico Boa Um, dois, três Três, 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 ó Vai ler, vai ler Vai parte Astro 91 maior combo, ó Ó, C-3 ali Beleza, ganhei maior combo porque eu sou foda Segundo o acidente principal Programa Movimento e fomos duas conquistas, três Vambora Duas e três É isso aí, galera, vamo lá Agora lançamos os navios, vamos lutar, salve pelo menos um mariano do ataque da luta zumbi e atinja o alvo 75 vezes no... Zumbi? Não é Kakin? Vamos ver, e execute 3 combos de homem embala, então vambora. Beleza homem embala, que vamo. Yeah, Stashford. Eu e o cara contra você. Por que paramos? A mão do seu lado seja, Stashford. Você nos condenou a todos. Creio que gostará de ver isso, senhor. Gostou? Tá gostando? Isso tá causando um pouco de confusão. Autopomba. Cara, é muito louco isso aqui, cara. Ó os malditos. Toma, homem embala. Cara, esse é literalmente o polvo rosa, mano. Que coisa estranha. Ah, verde combo. Tá ruim que o cara morre, esse verde combo. Fazer homem embala, tô esquecendo. Fiz um homem embala, mas acho que tem que ser na parte certa. Vamo ver. Não, não. Posso que ter parte. Não, eu peguei ele. Não foi? Ah, não. Descei de novo de homem embala, não foi. Cadê? Vai, vai, vai. Vem cá, meu amigo. Homem embala. Viu? Só se acertar, será que serve? Tem que acertar uma outra pessoa. Ah, entendi. Pra ele ser o homem embala. Pra ele ter que dar dano em outra pessoa. Entendi. Ah, não deu dano em ninguém. Vamo lá, vamo lá, vamo lá que vai dar certo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Foi, foi? Foi. Beleza. Boa. Ah, os caras tão morrendo tudo já. Ah, mas tudo bem. Ah, o cara esquivou na hora. Ah, cara, eu peguei errado aqui o copo. Ah, morreu já. Pronto, 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 toma. Boa. Dai, polvito. Ah, vamo ver se aparece um de... Um de três. Não. Os uniformes... Eles já foram homens. Uma tripulação perdida, sem dúvida. Minha nossa. Alguns demônios pervertem e distorcem a mente de um homem, senhor Skaplett. Outros são menos sutis. Beleza, então, né? Uhu, uhu, uhu. Opa. Acho que fiz um homem embala aqui. Pá. Opa, opa. Nossa, o jogo acusou que eu tô dando muito shift. Sabe que ele gosta do shift? Sabe que ele gosta do shift? Sabe que ele gosta do shift no PC? É o Windows, pô. É, então o Windows falou que tá usando muito shift. Bate um pouquinho aí. Isso é desespero por um homem embala. Ai, cara. Ah, eu to bem. Olha, olha. Toma. Que da hora. Peguei ele no contra-golpe. Que da hora. Contra-golpe? É, tipo, ele me atacou com o tentáculo. Eu peguei o tentáculo dele e comecei a quitar ele na tela. Entendeu? Boa da hora. Porrada no cara. Porrada no cara. Ah, eu tô com umas skillzinhas no jogo e ia ser top. É, uma certeza aqui, ó. E aí, vambora. Cadê o público? A galera faz tempo que eu deixo o saco, né? Cadê o público? É, eu... Ah, você pegou o tentáculo dele que eu cheiro. Eu vi. Ah, não. Foi ele que me pegou. Então, ele te pegou. Ah, mas você pode revidar. Aí, ó. Toma. 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 Nossa, eu tô escalando com o cara aqui. Ah, eu tô bem. Nossa, toma. Toma. Tá preso aí, pô? Tô preso. Ó, aí. Pegamos o cara. Sobe ele. Sobe ele. Nossa, nossa. Você viu? Você viu isso? Pô, espetáculo. Vamos embora. Olha os marinheirinhos. Agora a gente tem que salvar um. Tem que salvar um. Fiquem a poços. Eles vão tomar o navio. Precisamos chegar ao leme. Vai quebrar o navio ao meio. Ah, os cara correndo lá. Pô, não vai adotar. Ah, eu quero vomitar. Proteja os astros inocentes. Vamos lá. Proteja dos meninos rosa. Ae, tá valendo uma conta. Protege o marinheiro. Protege o marinheiro a qualquer custo. Protege o marinheiro. Protege o marinheiro a qualquer custo. Protege o marinheiro. Nossa, peguei na nuca agora pra proteger. Ae, com o marinheiro vivo. Tudo defendido. Tudo defendido. Não, calma. Vim mais, vai. Você também acha. Mas aí conseguiu. Ah, não é mais difícil não. Achei que vim mais. Então vambora. Olha lá. E como você tem 5 agora? Vamos ligar o combo aí? Vamos. Aaaaah. Tuf, 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 tuf. Ai, tomei uma porrada. Aaaaah. 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 Vai, 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 vai. Tô quase, tô quase, tô quase. Não, bate nos meus, maldito. Fez? Ah, você fez eu perder o combo, seu maldito. Não, mano. Que vazio. Que vazio. Que vazio. Maldito. dash fort. Aguente firme, captaum. Não deixe de acabar com um. Como um deles. Dash fort. Qualquer coisa. Menos isso. Será que o boss vai ser ele. Qualquer coisa, menos isso. Será que o boss vai ser ele? Foi? Será que o boss vai ser ele. Desafirmado? Vamos lá. A porrada, a porrada, a porrada. Eu quero ver combo. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, nossa, nossa, nossa. Insupensível. Nossa, eu tomei uma fisgada ali de polvo. Sei nem onde eu fui parar. Toma, 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 toma. Aê, garoto. Olha, vários polvinhos, vários polvinhos. Toma, toma, toma. Aê, toma, toma, toma. Tô dando vários polvos de polvada. Devia contar com a minha embala, porque tô usando polvo, né? Vai me embalar. Não, mas não tá contando, acho que tem uma tela dentro. Ah, eu também acho. Toma, 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 toma. Aê. Aê. Nossa, cara, esses polvo é muito estranho, cara. Cara, é muito louco, velho. O jeito que o cara fez do cara ser o artista e tal, é muito louco. Ih, agora é o polvo. Ih, cercado, velho. É muito louco. Creio ser um mau momento para mencionar que não sei nadar, senhor. Bem, você sempre aprendeu rápido, Sr. Skepper. Algum arrependimento? Só se for de não ter aprendido a nadar, senhor. Muito bom, Sr. Skepper. Ih, já era tranquilo lá. Aê. Piss, 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 piss. Toma, 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 toma. Aê. 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 Toma, toma pra você. Nossa, eu tô muito cercado de bicho aqui, ó. Fora o tempo. Aê. Porra. Se arremessou o seu dedo e tal, tal. Aê. Ah, empolgante. Opa, empolgante, empolgante. Tinha um monte lá no meu canto. Aê. Cinco estrelas. Muito bom, muito bom. O aço principal. Que bonito. Ó, só conseguimos três homens. Ah, três combo. Ah, tem que ser três combo. Três combo o quê? Será que tem que ser três homens bala no mesmo combo? Tipo, sem perder o combo. Não. Peraí. É, deve ser. Você cut três combos, os homens bala. Deve ser. Seguido. Então, beleza. Galera, é isso. Passamos aqui os dois primeiros. Aham. Espero que vocês tenham gostado, porque é muito louco esse jogo. E eu agora não sei nadar. O que eu vou fazer, cara? Não esquece aquele joinha. Não esquece de mostrar pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.